Então vamos lá gente, conhecer esse decorado de dois dormitórios e essa opção aqui é com varanda, tá bom? Vamos começar aqui pela cozinha, como sempre. Aqui nós temos esse armário lindo, maravilhoso, em madeira. O tom dele tá em cima e embaixo, a mesma cor, tá? A bancada em porcelanato, com o frontão aqui ó, pra parar a água, isso é bem legal. A cuba bem funda, né? Como a gente gosta. O polêmico espelho aqui, na área molhada, que eu não recomendo no caso, né? Mas se você não é uma pessoa que cozinha muito, eu não vejo problema nenhum em colocar, tá? Aqui nós temos o cooktop, quatro bocas, tem gente que pergunta se cabe um de seis bocas. De seis, de cinco, só que você vai ter que considerar um ponto. Você vai ter que fazer, vai ter que perder um pouco da sua bancada, porque o espaço que você vai usar de cooktop é maior, então você vai perder um pouco da sua bancada, tá bom? Lembrando que não é assim que é entregue, gente. O decorado, ele é uma inspiração do que você pode fazer na sua casa, as ideias, as tendências do momento, né? Então tem muita coisa aqui pra gente aproveitar as ideias pra fazer do nosso, tá? Voltando aqui, como eu falei, tem o fogão, top, aqui nós temos o depurador, tá? Esse depurador, ele é direto na marcenaria, não tem aquela caixa, tá? Deixa eu ver se abre aqui. Ó, os armários são vidros canelados, eu amei. Espelhados por dentro também, e com LEDs. Achei maravilhoso, eles fizeram até o recorte lá em cima, ó. Esse detalhe, ó, pra o armário ficar até o teto, gente. Deixa eu ver se tem amortecedor. Tem, ótimo. Vou abrir esse aqui pra vocês verem também, ó. Também espelhado, com LEDs. Muito legal. Aqui o nicho pro micro-ondas. Esse micro-ondas, ele é pequenininho. Fiquei bem bacana. E alguns nichos ali também espelhados, né? Haja braço pra limpar esses espelhos no dia a dia. Aqui embaixo, vamos ver se abre também, ó. É uma basculante com amortecedor muito chique. Uns planinhos ali, né, pra fazer a limpeza do dia a dia do decorado. Aqui eu acho que é um gavetão. É isso mesmo. Olha esse gavetão, gente, pra colocar panela. Sucesso, hein? E aqui mais quatro gavetinhos, ó. Vou abrir bem rapidinho pra vocês verem. Bem largas, né, eles fizeram. E vindo aqui, tem um diferencial aqui desse decorado. Eles trocaram, né, geralmente o cooktop, o fogão fica desse lado. Mas eles colocaram a geladeira aqui como opção aí pra você fazer também, tá? Essa divisória aqui do armário. E faz essa divisão aqui da geladeira com a pia, tá? Aqui temos um armário grande, ó. Em cima da geladeira também, com recorte lá. Em cima, ó, como vocês podem ver. A geladeira é grande, ó. Meu tamanho. Vamos abrir, né? Já estamos aqui. Olha que linda. Tudo novinho. Nossa, é um sonho quando chega as nossas coisinhas e a gente tira esses plásticos, né? É muito legal. Aqui, gente, a lavanderia é integrada com a cozinha, tá? Você entra a planta padrão da Plano e Plano, que vocês já viram aqui várias vezes no meu canal. A cozinha desse lado e a lavanderia desse. Mas aí vai depender de pra qual lado é o seu apartamento. Se for do outro lado, a cozinha vai estar diferente dessa, tá? Aqui na lavanderia eles fizeram essa pedra igual aqui a da pia, tá? Um porcelanato branquinho. Muito legal. Eu tenho um pouco de medo de mexer nessa pedra, mas eu vou mexer por vocês e pra vocês, ó. Super pesada. Eu faria, sabe, de que é de madeira. Que imitasse o porcelanato. Porque aí não fica tão pesado e não corre risco de você, no dia a dia, acabar quebrando, né? Porque é caro. Mas enfim, voltando. Aqui fizeram um nicho pra cachorro, ó, pra gato, né? Mas aí você pode fazer o que for melhor aí pra atender a sua necessidade. Pode fechar aqui pra colocar produto de limpeza. Aqui nós temos o espaço da máquina, ó. Bem legal. Lembrando que não tem nada que impeça a saída dela aqui se você precisar fazer uma manutenção. Isso também é legal de você fazer na sua marcenaria. Não faz nenhum detalhe aqui de imóvel. Deixa livre, tá, gente? Aqui nós temos uma prateleira. E um negócio que eu achei bem diferente aqui nesse decorado, ó. É como se fosse um varal que você pode colocar cabides ou peças pequenas. Isso vai ajudar você bastante aí no dia a dia. E também no dia... Se você não estiver usando, né, pra secar suas roupas, é só você recolher e fica como se fosse um detalhe do imóvel. Aquele armário lá em cima eu não vou conseguir mexer, gente, porque, ó, eu tô aqui na ponta do pé e não tô conseguindo. Mas são duas portinhas. Vamos pra sala agora. Aqui, gente, eles fizeram um diferencialzinho aqui também. Cerâmico nessa parte e piso laminado nessa outra parte. Eu achei que ficou bem legal. É uma ideia aí pra você fazer na sua casa também, tá? A passagem aqui, mesmo com a geladeira, ficou muito boa. E como vocês podem ver, tem uma mesa aqui. Se eu puxar a cadeira pra sentar, ainda fica um espaço. E lá do outro lado também tem um banco com algumas prateleiras pra você colocar alguns itens. Se você quiser, dá pra fazer um banco baú, então fica bem legal. Aqui, gente, ó. Vou sentar aqui pra vocês verem. Provavelmente tem que dar uma puxadinha aqui na mesa pra poder... As outras pessoas sentarem aqui. Mas cabe quatro pessoas até cinco, seis, tranquilamente, tá? Amo as decorações aqui. E tem nos decorados esses detalhes aqui em bambu dourado, ó. Muito lindo, gente. Esses pratos aqui também super diferenciados, ó. Lindo demais. Vamos lá. Aqui na sala, continuando. Eles revestiram toda a parede aqui com esse painel de madeira, né? Achei que ficou bem legal. É a mesma cor da cozinha também. Aqui nós temos a televisão. Eu acho que ficou muito bom, assim. Ficou... Deu a impressão de que é tudo bem maior, né? Quando não tem prateleiras... Aí vai depender do seu gosto também. A prateleira eles fizeram uma extensa, ó. Desde a ponta ali da lavanderia até aqui o final. Com algumas decorações e um ripadinho bem fofinho lá em cima. Aqui é um puff, ó. Deixa eu ver se eu consigo puxar. Só não vou conseguir puxar por causa do tapete. Mas também é uma ideia aí pra você fazer na sua casa, tá? Pra receber as visitas. Aqui nós temos o sofá. Esse daqui é bem clássico. Nos decorados da Plano e Plano, ó. Vou sentar aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Chega aí, Tessa. Eu vou mostrar um negócio. Desse lado aqui. Eles fizeram esse porta-livros. Acho que ficou bem legal também. Esse sofá é de linho, tá? Mais espelhos aqui, ó. E essa opção, como eu falei pra vocês, é com varanda, tá? Vou mostrar aqui pra vocês também. Vem cá, Tessa. Eles fizeram essa mesinha aqui. Duas bancadinhas. Banquetinhas. Pra sentar, ó. Bem diferentes. Estamos num decorado que dá pra ver os apartamentos reais, ó. Mostra aqui pra gente. Muito bacana. Esse é o Portal Vila Prudente. Tem várias fases, tá? Quem tiver interessado aí. Estamos na última fase. Chama a corredora FabiBi pra garantir essa última fase aí pra você, tá? Aqui tem esse conjuntinho de fundi. Uma adega. Minha adega aqui, ó. Muito chique. Adorei. E o mais legal que eles fizeram aqui, nessa adega, foi o porta-rolhas. Esses aqui bebem, ó. Porque é o tanto de rolha que tem aqui. Você bebe, joga ali no buraquinho. Eu acho que ficou bem legal. E não tem problema de ser vidro assim, porque rolha não pesa muito, né, gente? Então, não tem o risco de quebrar. Aqui mais uma mesinha, ó. Pra você fazer o seu home office. Fazer uma refeição. Achei bem bacana. E vamos seguir no tour, né? Vou pegar o celular agora. Seguindo aqui, gente. Tem o corredor, tá? Nos decorados eles tiram a porta pra facilitar a mobilidade, né? Mas no real vem três portas, tá? Uma em cada ambiente aqui. Nós temos esse banheiro lindinho. Com cerâmica. Teto rebaixado. Esse espelhão aqui maravilhoso. Essa cuba super diferente, ó. Gostei bastante. O mesmo tom de madeira da casa inteira. Está na casa inteira. Aqui só uma coisa, um adendo, que eu não faria na minha casa, são essas pedrinhas, ó. Se você observar, acho que acumula muita sujeira. Mas tá muito bonito. De repente você pode fazer um revestimento que imita essas pedras, porém liso. Acho que fica bem legal. O mailbox. O chuveiro clássico também dos decorados. E esse é o banheiro, gente. Vamos seguindo aqui pro quarto das crianças. Ó, tem esse tapetinho. Tem esse mini guarda-roupa. E uma belixa aqui em cima. E outra cama aqui embaixo, ó. Isso é bem legal. O guarda-roupa tem espelho ali, ó, no fundo. Como vocês podem ver. Porta de correr, ó. Sucesso. E gavetinhas embaixo. Eu amo esse tipo de puxador, gente. Porque ele se torna um só. E olha como fica legal. Você fechou. Fica lindo. Quatro gavetinhas, tá, gente? Todas iguais. Aqui, um negócio que eu achei bem bacana. Tessa, vem cá deixa eu te mostrar. Não é assim não, mulher. É que a gente tava tentando gravar ontem. E não deu certo. Tem duas opções de jogar bolinha. Porque tem essas bolinhas aqui. Aí a gente tava achando que só dava pra jogar aqui. Mas não, ó. Eles fizeram essa cama partida aqui, ó. Você dobra o colchão. Ai, Jesus. Você dobra o colchão e pega as bolinhas, né? Pega uma bolinha aí pra nós, Tessa. Por favor. Pega umas duas, três bolinhas. Aí, ó. Porque eu fiquei, ué, depois pega as bolinhas tudinho e bota lá de volta. Tem que levantar o colchão. Não, ó. É ali que você joga. Se eu acertar. Ê. Ih, não. Vai, Tessa. Sacar da pontaria. Vai de novo. Ih. Ih. Não vai vender hoje não, viu? Desse jeito. Deixa eu tentar. Eu vou lá e eu também vou parar de receber. É, eu vou vender, ó. Não, eu vou pegar de receber, né? Vai. Não, não. Vai. Ih, tá ruim. Vai de você. Ai, calma aí. Eu tento a última. Gente, desculpa a palhaçada no vídeo, já que a gente se empolgou aqui, ó. Errei. Oxe. Peguei o mal da peça agora. Aê. Ah, depois vai mais perto. Vamos lá. É isso, gente. Aí aqui dá pra você jogar aqui. E aí depois elas vão cair aqui se você jogar lá. Achei muito legal, ó. Essas pinturas também do quarto. Deu um super diferencial aí, colorido. Amei. Um espelhão aqui pra gente se ver, né? E como eu já mostrei aqui, a cama de cima. E aqui, gente, nós temos a escadinha pra criança subir aqui na beliche, tá bom? Agora vamos conhecer o quarto do casal. Aqui, gente, nós temos o quarto do casal. Já quase finalizando o tour, tá? Deixa eu vir aqui pra esse lado. Olha essa cama posta aqui, linda, gente. A combinação de cores eu amei. Gostei muito dos tons mais neutros, né? Desse apartamento eu achei maravilhoso. Essas almofadas aqui de couro, ó. Essa parte aqui é couro. E essa daqui, não sei. Parece linda. Mas eu amei. Essa cabeceira aqui parece uma toalha. Ela é bem fofinha, ó. Gostei também bastante. A peça vai mostrar o detalhe aí pra vocês, ó. Parece aquelas toalhinhas, aqueles hobbit que a gente coloca, que é quentinho. Amei. O mesmo tom de madeira lá do quadro, de toda a casa. Tá aqui também. Achei bem legal. Essa luminária aqui, ó. Também muito bacana. E as mesinhas de cabeceira, né, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Elas são suspensas, tá? Esse é o espaço aqui de circulação pra janela. E aqui tem um espelho, ó. Vindo aqui pro outro lado, vou trocar de lugar aqui com a peça. Nós temos o guarda-roupa, enorme. Com esse vidro. Esse vidro? Vidro, né? E ele é de correr. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Gente, eu amo esse tipo de puxador. Olha isso. Puxador. Olha o tamanho dessa gaveta, senhor. Enorme. São três, ó. Aqui um espacinho. Aqui outro espacinho. Ó. O legal desses... Desse... Ah, meu Deus. Um cabelo. O legal desses espacinhos que eles deixaram é que dá pra roupa respirar, né? Então, evita mofo e tal. Também é uma ideia pra você fazer na sua casa. Aqui uns cabidinhos. E aqui uma parte pra você colocar edredom, roupas de cama e tal. Deixa eu fechar aqui. Aqui do outro lado eu acho que é igual, tá? Ui. Fechar com cuidado. Aqui, ó. É igual... Ah, não. Não é igual. As gavetinhas aqui são menores. E aqui tem duas... Uma plastilheira. Dois nichos, tá? Puxador cava também, que eu amo. Essa parte aqui é igual do outro lado. A mesinha de cabeceira, que eu já mostrei pra vocês do outro lado, é igual, tá? Abre aqui, ó. Muito bacana. E a calda decorada. Lá vai nós deitar, né? Deixa tudo sair hoje. Deixa eu pegar esse daqui e colocar aqui na frente, né? Esse colchão não tem colchão. Então tá meio incômodo aqui. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E se você já gostou dessa planta, ou de qualquer outra aqui da Plano e Plano, me chama, que eu vou tirar todas as suas dúvidas, tá bom? E é isso. Fiquem com Deus. Vejam meus outros vídeos e até a próxima. Tchauzinho. Aqui, gente, como eu falei, a... Aqui, gente, a lavanderia. Aqui, a lavanderia. Eles se revestiram. Eita. Eita.